Bom galera, hoje nós estamos aqui não para falar sobre trilha, mas para falar sobre o concurso cultural Eu Uso Bardal. É muito fácil participar, veja. Você vai gravar o vídeo e explicar porque eu uso o produto Bardal. Vai postar esse vídeo no YouTube e mandar o link para nós pelo site do programa showeiroda.com.br. Os autores dos três vídeos mais criativos vão assistir uma corrida em 2015 da Stock Car, visitar o pit stop da equipe Bardal, tirar fotos com os pilotos e não para por aí não. Tem também o super kit da Bardal com diversos produtos e ainda, passagem de hospedagem na faixa. É isso aí, te espero no pit stop. Foi dada a largada, agora é correr e fazer o seu vídeo. Viu como é fácil? É só acessar showeiroda.com.br, ver o regulamento do concurso e enviar o link do seu vídeo. Lembrando que o vídeo só pode ter até 30 segundos e o envio do vídeo é válido até 25 de agosto de 2015. Então corre que estamos esperando por você. Não vai perder essa, hein?